Quando você acha que você já viu de tudo, ouviu de tudo, leu de tudo sobre Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, lá vem um criador de conteúdo barra torcedor do Botafogo falando umas asneiras. Gente, olha de verdade, eu preciso compartilhar aqui com vocês, o jogo nem aconteceu ainda, e olha só o que esse torcedor falou, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês e também falar de uma proposta aí pro vegan, gente, quentíssimo. Essa informação pra trazer aqui pra vocês e o Palmeiras acaba de renovar mais um contrato, assinar mais um contrato, né? Vou compartilhar tudo aqui nesse vídeo com vocês, peça encarecidamente o like. Tô aqui todos os dias, ó, trazendo informações do verdão pra vocês, então deixa like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação também, fechou? Deixa eu indicar rapidinho nesse vídeo, gente, a mais ágil. Você aí que tem direito ao FGTS e tem vontade de antecipar essa grana porque tá precisando de uma graninha extra, chama o pessoal da mais ágil, gente. Você consegue antecipar em até 10 anos e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas, tá? Melhor, falando o que vocês viram aqui no canal, uma palestina, vocês ainda concorrem a uma linda camisa do verdão. Então, além de você antecipar essa grana, você ainda concorre a essa linda camisa do verdão mensalmente, tá bom? Eu vou deixar aqui, então, na descrição, tudo certinho, o contato da mais ágil pra vocês entrarem em contato com eles, fechou? Contrato assinado, ou melhor, né, renovação de contrato até 2028, nós não estamos falando de jogadores, mas sim de Palmeiras e Puma. Eu já havia adiantado aqui pra vocês que o Palmeiras renovaria com a Puma, né? Tinha Adidas que tava ali na briga, querendo também, novamente, né, voltar com a parceria com o Palmeiras, mas o Palmeiras resolveu continuar com a Puma. A gente já estava esperando mesmo o Palmeiras e a Puma se pronunciar, que foi o que aconteceu hoje, né? Postaram aí, oficializando essa renovação de contrato até 2028. Gente, tem pós e contras, né, da Puma. Eu gosto muito da Puma da forma com que ela mostra as exclusividades, as camisas novas, né, as frases que a Puma costuma usar, assim. Você vê que sente vontade mesmo de mostrar o Palmeiras pro mundo, tem um carinho, um cuidado, né, com o Palmeiras. E eu não via muito isso da Adidas, eu via na Adidas uma mesmice. A Puma, você vê que ela quer sempre fazer algo diferente, mas também tem umas reclamações, tem os preços que, pra mim, é bem mais caro os produtos da Puma do que da Adidas, quando era Adidas, no caso, né, mas enfim, nunca vai agradar 100%, né, sempre vai ter uma reclamação de um lado ou de outro. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês curtiram aí essa renovação de contrato com a Puma, ou se vocês esperavam o Palmeiras fechando com outra fornecedora de materiais esportivos, me conte aqui embaixo nos comentários. E antes de trazer o vídeo do torcedor do Botafogo, meu pai, não, vocês precisam ficar até o final desse vídeo, por favor. Vamos falar aqui rapidinho da informação que o Nicola trouxe, tá? Ah, mas Cássia, você tá dando informação do Nicola. Toda vez que eu falo do Nicola aqui, eu tenho que explicar pra vocês, né. Gente, é um jornalista que, assim, é óbvio, né, já errou muito mais, parece, do que acertou. Mas também já acertou aí várias informações, né, já deu várias informações adiantadas, depois realmente foram confirmadas. Então, enfim, vocês acreditam se vocês quiserem, tá? Eu sei, por que que eu estou levando em consideração essa informação do Nicola? Porque eu sei desde o ano passado que o Veiga seria vendido. E não porque o Palmeiras quer se livrar do Veiga, porque o próprio jogador tem vontade de conhecer outros lugares, de viver novas experiências, tá? Então, eu já sei dessa informação desde o ano passado e eu já falo aqui no canal. Então, por isso, não me surpreende a informação do Nicola, tá? Ó, o Nicola trouxe a informação que o André Cunha, empresário de Rafael Veiga, tem em mãos uma proposta de um time europeu de 20 milhões de euros. Cerca de 118 milhões pelo Veiga. Porém, todavia, Leila disse que a ele, que não aceita vender o jogador antes do Mundial de Clube de 2025. Eu acredito que o Palmeiras vai segurar o máximo de jogadores possíveis que o Palmeiras puder até o Mundial de Clube. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Parece que quem era pra sair já saiu, né? Como eu falei, repito, desde o ano passado eu sei que o Veiga poderia ser vendido justamente por vontade do jogador. Pode ser que tenha mudado a vontade dele também, né? Mas, se o empresário está com a proposta em mãos, eu quero aqui de verdade, de coração, saber a opinião de vocês. 118 milhões de reais pelo Veiga. Vocês venderiam ou vocês acham loucura vender o Veiga nesse momento? Quero saber a opinião. Por mais que a Leila tenha dito aqui, ah, eu não quero vender. Se o jogador falar, eu quero, né? Fora um valor ok ali, não tem muito o que a Leila fazer, né? Se o jogador falar, não, eu realmente quero, eu quero ir embora. Não tem muito o que a Leila fazer. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham justo esse valor pelo Veiga ou vocês acham que não? É loucura vender o Veiga nesse momento. Deixa aqui embaixo sua opinião. Eu quero saber. Bom, eu vou deixar aqui o vídeo do torcedor barra criador de conteúdo do Botafogo. Eu acredito que seja um criador de conteúdo porque ele está num estúdio, né? É, dando uma, fazendo, eu ia falar dando uma entrevista. Não, não está dando uma entrevista, fazendo um bate-papo ali, né? Acredito que tenha acontecido uma live. Eu não sei, gente. Eu não sei quem é. Não me interessa, de verdade. Não senti um pingo de vontade de procurar quem é a pessoa que está aqui falando. Parece que tem canal no YouTube porque ele cita isso, né? Durante o vídeo. Eu vou deixar o vídeo dele aqui falando as abobrinhas. E eu já volto para a gente comentar sobre, tá bom? Palmeiras não tem time hoje para encarar o Botafogo. Nenhum, nenhum. Ah, você é maluco? Então tá. Então vamos ver aqui na quarta-feira. Vai ter canal lá, vai ter vídeo no canal LS logo após o jogo. A gente vai postar a gente indo para o estádio pelo Instagram também. Acompanha lá, pô. Você vai ver. O Palmeiras não tem time para encarar o Botafogo. Não encara. No 11 contra 11 não encara. É o que eu falo para vocês. Tem questão mental, tem questão de interferência. Mas se o jogo for normal, um jogo limpo, sem interferência nenhuma da parte de fora, o Botafogo vai amassar o Palmeiras, vai atropelar o Palmeiras, pô. Lembra do que o Flamengo fez o 3x0? O Botafogo fez também no Newton Santos no primeiro tempo. No segundo tempo teve todas aquelas questões que fizeram o Palmeiras virar o jogo. O Palmeiras, ele encara esses times igual o Flamengo, o Botafogo, no seu limite. No seu limite. Joga fechadinho. Fechadinho. Saindo no contra-gol. É uma bola. Porque não é jogo jogado mesmo, posse de bola, futebol. Não é. Então o Palmeiras não tem time para encarar o Botafogo. O Botafogo vai amassar, vai destroçar o Palmeiras na quarta-feira. E é aquilo. É um anúncio do que virá na Libertadores. Eu acredito que na Libertadores vai ser um pouco mais difícil. Porque o Botafogo dando essa porrada no Palmeiras de quarta-feira, eles vão colocar o pezinho no chão. Mas você pode ter certeza que na quarta, você vai ver o Palmeiras com uma postura de time pequeno. O Palmeiras não vai propor jogo na quarta, não. Vai jogar retraído para sair no contra-gol. Olha aí, eu volto a enfatizar. Não é time para... Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de eu fazer qualquer comentário, depois de você ter escutado esse torcedor falando aí do Palmeiras, o que você acha? O que você tem para responder para ele? Gente, eu de verdade, eu confesso que eu estou abismada de ver. O quão confiante está o torcedor do Botafogo. E não que você não tenha que confiar no seu time. Como eu confio no Palmeiras e confio muito. Confio que o Palmeiras vença amanhã o Botafogo tranquilamente, tá? Só que eu de verdade, nem nos melhores momentos, nem o Palmeiras jogando o fino da bola, eu conseguia ser tão otimista quanto esse cara. Dizendo, o Botafogo vai amassar o Palmeiras. Dizendo que o Palmeiras não sabe jogar bola. Que o Palmeiras não sabe jogar bola. Cara, quem sabe é o Botafogo, né? De verdade, o Botafoguense acha que o Botafogo é quem na fila do pão? Vamos comparar a história do Palmeiras com a história do Botafogo. Porque assim, gente, uma coisa é você confiar no seu time. Você esperar. Ah, eu espero um favor... Vamos supor que o torcedor do Botafogo falando, né? Não, eu espero que o Botafogo vença. E para mim o Botafogo é favorito. Ele tem todo o direito de fazer esse tipo de comentário. De confiar no time dele, né? De estar confiante. Mas será que vai amassar? Desrespeitar do jeito que... Para mim isso é um desrespeito com o Palmeiras. Falar que o Palmeiras não joga bola. Que não sei o quê. Vocês escutaram. Vocês escutaram. Eu jamais falaria isso de qualquer outro... De qualquer outro clube que fosse. Jamais. Eu não sei. Talvez eu viva uma realidade de torcer diferente do que esse torcedor aqui, na verdade, né? Na verdade, talvez eu leve o futebol a sério. Porque para mim ele não leva o futebol a sério. Eu não vejo nem os torcedores de times mais otimistas falando como ele falou aqui desse confronto amanhã, né? Diante do Palmeiras, Botafogo e Palmeiras aí. Eu, de verdade, gente. Eu achei que eu já tinha lido de tudo. Desde o final de semana eu trouxe aqui para vocês prints aí, né? Do torcedor do Botafogo dizendo que essa semana não é para vestir verde. Que eles estão no clima de jogo. Eles estão querendo forçar uma rivalidade com o Palmeiras que não existe. Primeiramente, que não existe, tá? Não existe o torcedor do Botafogo, o meu amigo botafoguense. Não existe essa rivalidade que vocês estão tentando criar na cabeça de vocês. Tá? Dito isso, 3x0 para o Palmeiras amanhã. Tamo junto. Brincadeiras à parte, gente. Vocês sabem que eu não sou desse tipo de torcedora, não. De falar, ah, o Palmeiras vai golear. Nossa, o Palmeiras vai amassar. Jamais. Jamais. Até contra times pequenos, né? Eu tenho todo o cuidado aqui quando eu vou falar um placar ou quando eu vou comentar o jogo. Eu sempre tenho esse cuidado. Mas, ok. Melhor assim, né, torcedor? Melhor assim. Com certeza esse vídeo já deve ter chegado aos ouvidos aí dos nossos atletas. Para vocês terem noção de como... Por isso que eu falo para vocês que alguém tem que calar o texto, né? Que ele precisa parar de falar merda. Porque ele citou aqui que o Botafogo estava vencendo, né? Naquele jogo histórico que a gente virou. E ele cita que a gente virou por alguns problemas. Gente, eles acham realmente que a gente virou aquele jogo por... Porque a arbitragem favoreceu o negócio. Vocês estão entendendo? Olha só a loucura que o torcedor... A loucura que o textor está passando para o seu torcedor. Porque os absurdos que esse menino falou aqui nesse vídeo, para mim é... Para mim é doidura mesmo. Loucura. Não tem outra palavra que define. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Me conte aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da fala aí desse torcedor. O que você espera do jogo amanhã entre Botafogo e Palmeiras. Eu venho falando a semana inteira, né? Que vai ser um jogo difícil. Que eu confio no Palmeiras, mas que não vai ser um jogo fácil. E o amigo está bem confiante. Tomara. Tomara que a gente use esse vídeo aqui. Tomara que ele envelheça mal, né? Tomara que ele envelheça mal. Bom, vamos esperar. Tamo junto. Vejo vocês até mais. Avante, palestra. Tchau.